É isso aí gente, hoje é 1º de julho de 2014, hoje é uma terça-feira, eu me encontro agora A Gorinha é 5 e 22 da tarde, eu me encontro aqui no centro de Guajarameirim, mais precisamente na área do Porto Oficial do Museu Onde mais recentemente passou por uma grande alagação A Gorinha, como vocês podem ver, não tem mais, só o leite do rio normal como antes né O leite do rio Guaporé, apesar que como ele está agora, demonstra que tem muita água ainda, mas a alagação que atingiu, afetou até Pra vocês terem uma ideia, ali ó Chegou Esse é meu filho brincando com fogo aqui Então, aqui na caixa d'água também estão as marcas da enchente né E eu voltei mais hoje aqui né Pra gente ver o que mudou, o que fizeram, o que melhorou né, depois da enchente Ou se realmente, tá tudo por fazer ainda né, vem Natan Lembrando pra vocês que Onde eu tô andando aqui, em abril, a água dava no meu pescoço Vocês tiram pela marca d'água né, na casa aqui ó, nesses camburões Ah, quase me cobre Ah, quase me cobre Nesses Não sei o que que é, um tipo de engrenagem aqui Ali é onde a água chegou, onde tá enferrujando Parece uns filtros, tem uns buraquinhos Mas é uma espécie de camburões Não sei bem de que que se trata Aqui você pode ver a marca aqui no, na parede Normalizou que lá tá o museu né A água que chegou Pra lá do meu carro Chegou pra lá do meu carro, o Del Rey ali Pela marca da caixa d'água Ali é onde tá aquele, aquele Aquele tanque né De caminhão E O museu que foi cercado Por mais ou menos Quase um metro de água Aí Nesses casos Todas afetadas Então a gente prossegue aqui Na verdade Na atualidade Agora começou o verão mesmo né Inclusive o céu tá nublado Hoje teve sol Mas fechou Não sei se uma nova Friagem aqui Nós chamamos friagem né Lá pra fora é frente fria Mas a gente chama friagem aqui em Aqui em Guajará Mirim, Rondônia É gente Pelo que eu tô vendo aqui O porto O posto da alfândega aqui Ele tá em reforma Ou ainda vão Iniciar as reformas Essas casas aqui estão todas Por enquanto Fechadas Porque precisam Passar por um reparo Porque precisam Passar por um reparo Meio que clandestino Meio que clandestino Não sei De desembarque Não, não é clandestino não Um porto fiscalizado Lá 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 Lá